Olá pessoal, aqui é o Johnny Patterson e estamos de volta nessa nossa série vídeo-aulas onde eu faço uma aula sobre um programa e todos eles ligaram a mineração, meio ambiente, saúde e segurança e muito mais. Vou deixar o card aqui para vocês das aulas que nós já fizemos, tem muita coisa bacana lá que você pode ver em diversos programas, todos nessa temática de mineração. E eu vou fazer um aqui hoje para vocês, ligado aqui a esse software fantástico que é o Micromine, ligado também ao nosso curso de planejamento de lavra a céu aberto, utilizando o Micromine, que é para você se tornar um planejador de lava de sucesso. Vou mostrar a vocês aqui como a gente cria uma sessão, como a gente visualiza e muito mais. Sem mais delongas pessoal, meu nome é Johnny Patterson e vamos ao vídeo. Pessoal, eu importei aqui uma topografia, pode verificar que ela está em 3D. Esse aqui é o ambiente de trabalho do Micromine, aqui na tela do Visex. Ele é bem intuitivo, eu já configurei ele em português, que isso aumenta muito a linha de aprendizado. E eu vou fazer aqui uma sessão. Uma sessão pessoal, nada mais é do que um corte horizontal da minha topografia, onde eu observo a superfície e a subsuperfície. Para fazer esse teste, digamos o seguinte, a minha área de lavra é essa daqui, essa baixadinha aqui. Então, eu vou caminhar aqui dentro desse meu ambiente, para verificar como é a superfície e a supersuperfície. Eu fiz aqui esse modelo de blocos, vou colocar aqui a legenda nele, bem simples, botão direito e cliquei aqui em legenda de hachuras, onde eu já fiz aqui as minhas legendas. E vou vir aqui e criar uma sessão, muito simples. Vou clicar aqui na janela do Visex, vou clicar aqui em definir sessão e vou fazer um corte aqui, vou fazer esse corte daqui para cá. E daí entra. Perceba que ele me mostrou aqui a topografia e a parte aqui de baixo. Mais uma forma que eu gosto muito de trabalhar com o Micromine, é não só em 3D, mas em 2D. Eu venho aqui em Visex, janela do Visex, e coloco aqui, nova janela de visão geral. Ele está me mostrando aqui, ele criou outra janela com o nome Visex Overview 2 e eu posso fixá-la aqui, ele cria uma aba com o nome Visex Overview 2. Posso dar um zoom aqui com a bolinha do mouse, perceba que aqui eu estou 2D e aqui eu estou 3D. Muito legal, né? Então, vamos lá. Quando eu cliquei aqui na parte de sessão, ele criou essa aba aqui para mim, sessão, né? E mostrou aqui, avanço, que é o passo. Então, quando eu clico aqui, page down, perceba que essa setinha aqui está se movimentando, né? Perceba que eu estou verificando nesse ponto aqui, né? Esse corpo, né? Esse ponto aqui é esse daqui, perceba as baixadinhas dele aqui. Então, aqui, por exemplo, digamos que eu queira tomar a decisão de lavrar nessa região. Pelo modelo de blocos, eu observo que o meu minério está aqui no começo. Então, eu vou começar a minha cava aqui nesse ponto. Viu como foi simples criar uma sessão? Pessoal, isso e muito mais você aprende lá no curso de planejamento de lava-são aberto utilizando o Micromine, tá? Onde eu ensino vocês a criar, desde importar os furos de sonda, criar o banco de dados geológico, o próprio modelo de blocos, trabalhar com topografia, carimbar o modelo, cava final e muito mais. Então, não deixe de se inscrever nesse curso aí no link da descrição. Ele está com preços promocionais, você pode dividir em 12 vezes no cartão de vocês. Tem 7 dias para, caso não goste, devolver o curso sem custo algum, mas eu garanto, depois que vocês entrarem, vocês não vão sair. E ainda mais, vocês ganham 15 dias, pelo menos aí 15 dias da licença grátis desse software Micromine para vocês treinarem o curso. E não é uma licença educativa, é uma licença profissional. Ou seja, vocês podem utilizar ela para criar projetos e quem sabe, já pagar o software, já pagaram o curso, hein? Já pensou? E tem um bônus, hein? Vocês aprendem também a criar depósitos de estéreo. Então, não deixem de curtir aqui o canal, se inscrever para as nossas próximas aulas, todo o nosso conteúdo, tem vídeo novo toda semana. Meu nome é Johnny Peterson, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração.